Neste ano será realizado mais uma vez o Festival Estadual de Esquetes. O idealizador do evento cultural, Fernando Rodenbusch, diz que haverá a participação de vários grupos que estarão em Novo Hamburgo no mês de março. Ah, esse ano nós estamos preparando um grande festival. São 23 anos já de festival de esquetes teatrais. Esquetes teatrais, para vocês que não sabem, de repente o pessoal fica meio assim, o que é isso? Esquetes são peças de curta duração, de até 25 minutos. Uma peça de teatro normalmente tem uma hora, uma hora e meia, duas. Nos esquetes teatrais você assiste quatro de uma noite de até 25 minutos. E é um festival estadual, aberto ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Esse ano queremos trazer um grupo do Rio de Janeiro para encerrar o festival também. E nós somos pioneiros no Brasil no quesito festival de esquetes teatrais. Vai ser em junho, do dia 16 de junho até o dia 23, bem no meio da Copa do Mundo. Esse ano o festival promete. Rodenbusch falou também sobre as outras atrações culturais que serão realizadas na cidade com a parceria da Paranoia. A nossa empresa Paranoia Produções tem três grandes eventos durante o ano. O festival de esquetes é em junho, em agosto o Dançando, que vai para a sua vigésima sexta edição. São 26 anos de dança, com mais de 800 bailarinos na cidade. É uma mostra estadual também. E que acontece em agosto, de 23 de agosto a 29 de agosto. E lá em novembro nós temos a nossa terceira mostra de curtas-metragens, que são filmes de curta duração de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, até 30 minutos. Que a gente chama mostra de curtas. Tudo isso para esse ano em Novo Hamburgo. E antes que eles me perguntem o que eu estou fazendo às 7 horas da manhã nas bancas de Novo Hamburgo tomando café, é o artista e tal, é justamente porque a gente, excepcionalmente, trabalha durante o verão. Graças a Deus estamos trabalhando mais no verão do que no início do ano agora, março e abril. Vamos ver o que vai dar esse ano, promete, hein?